E nessa semana teve muita coisa além de quererem taxar as suas cumprinhas da China. Teve desaceleração fake da inflação, fundo de CRI virando crijolo, fundo de CRI anunciando emissão, sendo que está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Vamos observar a venda de um imóvel do pão de açúcar, venda de imóvel com prejuízo, análise completa do segmento logístico com relatório da Cushma e novidades, spoiler, chegando no Clube FII. E por fim, responder as suas dúvidas do último vídeo que você deixou lá nos comentários. Então, Herbert, roda a vinheta aí e vamos para mais um Fifi. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fifi. Sim, o seu Fis e Finanças, esse programa semanal que traz todas as informações, um compilado da semana de tudo o que aconteceu, de uma forma resumida, prática e rápida para você ficar por dentro de tudo. Sim, vamos ter taxação aí das comprinhas na China, mas nessa semana a gente teve algumas outras notícias que abalaram aí, entre aspas, o mercado. Teve a inflação de março, que foi divulgada nessa semana, que veio abaixo do esperado em 0,71. O consenso estava ali entre 0,75 e 0,77. Então, veio abaixo aí do esperado após subir quase 0,84% em fevereiro. Lembrando que nos últimos 12 meses a inflação está em 4,75. Mas vamos lembrar que nessa inflação apurada dos últimos 12 meses tem deflação. Então, ela não está baixa em relação aos 12 meses. Se você for pegar a inflação só desse ano, está quase em 2,10%. Então, vamos continuar observando aí, principalmente o fechamento das curvas longas, em termos de B35 e o comportamento da inflação, se realmente vai arrefecer para os próximos períodos. A gente tem alguma notícia aí de redução da taxa Selic já no segundo semestre ou só realmente ali no início do ano que vem. Sobre os índices, falando sobre o IFIX e sobre o IBOV, fechamos a semana em alta de quase 1%, 0,76% nesta semana. Só que ainda durante o ano a gente cai em torno de 3%. O IBOV, o índice da B3, manteve uma alta forte também em linha com a do IFIX, só que muito mais forte, em quase 5,5%, 5,40%. Só que durante o ano também tem uma retração aí de quase 3%. Falando sobre curva de juros, eu vou colocar aqui na tela. Lembrando, eu trouxe no vídeo passado essa curva e essa é uma curva importantíssima para a gente observar o movimento dos fundos imobiliários. Essa é a curva longa, a NTNB 2035. A gente vê um fechamento aí dessa curva, que estava em quase 6,50%. Agora está muito mais perto dos 6%. Então, vamos observar se essa curva continuar diminuindo. É capaz e provável que a gente observe aí uma apreciação dos fundos imobiliários. Agora, entrando nas principais altas e baixas, eu vou trazer também as variações do segmento. Sim, a gente teve uma semana forte aí de subida de 0,76% nos FIIs e tivemos altas em quase todos os segmentos, só os fundos de papel que deram uma patinada, né? Ali junto com o varejo, 0,3%, papel caindo 0,50%. O IFIX no 0,76%, como eu disse. E em forte alta, puxando o segmento de agronegócios, agências bancárias, shopping centers aí como os fundos mais apreciados. Dentre os top 5, eu vou trazer também para você. Entre as altas, a gente teve o fundo da Telos, né? Puxado aí quase 7% na semana. Betal, fundo de agronegócio, mais voltado à cadeia logística do agronegócio, do BTG Pactual. Em terceiro lugar, um fundo de fundos. Quarto lugar, o VILG11, fundo da Vinci Parts de Galpão Logístico. E em quinto lugar, outro fundo de fundos. Uma retomada aí de tanto dos fundos de fundos quanto o fundo de lajes aí, subindo fortemente, como a gente viu, nos segmentos. Já nas principais baixas, novamente o VSLH, fundo que vem em consequentes quedas aí depois do anúncio de calotes dentro do GPK, Gramado Parques. Seguido pelo HILG11, fundo que anunciou aí a suspensão de dividendos. Eu comentei na semana passada, então a gente teve a correção nessa semana de menos 12,55%. O IBCR também, o fundo de papel caindo 8%. XP Properties, de laje corporativa, fundo que também já vinha caindo há um tempo, caiu mais 8% nessa semana. E o CARI11, que na verdade eu prefiro até nem comentar esse, porque ele tem um volume muito baixo. Então qualquer tipo de negociação, ele já oscila fortemente. Então só torço para que esse fundo saia logo do IFIX e não dê essas distorções aí entre maiores e baixas e entre segmentos também. Sobre agora os fatos relevantes, vamos começar pelo fundo da RISA. R-I-Z-R-ZAT-11. RISA Action Real Estate. É um fundo, ele anunciou aí a sétima emissão em um fato relevante já durante essa semana. Só que ele não teve o seu preço definido ainda. E vamos lembrar aqui que ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Há algumas expectativas de que essa emissão ocorra no valor patrimonial, mas há um desconto relevante. Então vamos observar como que vem essa emissão. E o segundo fato relevante de hoje é sobre o TRX-F11, o fundo da TRX de varejo, renda urbana, como vocês preferem chamar, fundo mais ligado ao varejo alimentício, quase 80% só entre o Açai e o Pão de Açúcar. Anunciou a venda de uma das lojas justamente do Grupo Pão de Açúcar na Vila Clementino, aqui em São Paulo, no valor de R$ 36 milhões, sendo que R$ 23 vão ser pagos à vista e o resto em 10 parcelas mensais corrigidas pelo IPCA. Essa transação gerou uma tira aproximada de quase 20%, 19,03%, um lucro de aproximadamente R$ 5 milhões, o que vai resultar em um valor de 0,42 por cota. Eu observei aí os comentários, também vou trazer os fundos mais comentados, mas vocês estão bastante ansiosos. Se esse vai ser um movimento constante do fundo, será que ele vai virar aí um turnover no portfólio de começar a vender que nem o HGRU? Eu não sei, vamos observar aí os próximos passos do fundo. E o terceiro fato relevante é do REC R11, recebíveis imobiliários, fundo da REC gestão, e foi aquela brincadeira que eu fiz do Crijolo, fundo de CRI virando tijolo. Por quê? Existiu uma empresa que estava com uma dívida do fundo e essa empresa quitou o CRI com pagamento em dação ao imóvel, ou seja, foi executado a garantia imobiliária e foi dado o imóvel para o fundo. Então, o fundo deixa de receber os fluxos de recebíveis e aquela dívida e passa, e agora recebe o imóvel para poder vender, que é o movimento mais provável. O fato relevante está bem fraco de informação, mas o ativo é o Morumbi Plaza, um ativo, um prédio localizado ali na Chucre Zaidan. Lembrando que a vacância da Chucre é superior acima de 30%, só o prédio está com quase 90% de vacância, não é um ativo AAA, e desde 2015 a ocupação máxima desse prédio foi em torno de 45%, ou seja, ele não teve nem 50% de ocupação, então na minha visão não vai ser aí uma venda fácil. Espero que o fundo não tome um prejuízo, então, portanto, a gente tem que olhar bem essas garantias que estão dentro desses CRIs, porque pode levar um certo tempo para essas garantias serem executadas, por mais que seja um prédio em São Paulo, uma localização que vai ser desenvolvida ainda em termos de novos empreendimentos, previstos para essa região. Então, desejo que a Rect queime a minha língua e consiga vender muito rapidamente num valor bastante atrativo, consiga entregar bastante valor para os cotistas do REC R11. E o último fato relevante é do HGR11, CSHG Real Estate, o fundo de lajes corporativas do segmento de escritório, vendeu um ativo em Atibaia, um dos primeiros ativos do fundo, pelo valor de aproximadamente R$ 30,5 milhões, e essa venda não foi tão boa, ela foi 12% abaixo do valor justo do laudo de avaliação e foi 6% inferior ao investimento total do fundo, ou seja, alferiu um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões. Isso que mostra a importância da localização nas aquisições, seja de lajes corporativas, galpões logísticos, esse realmente não foi um bom negócio, Então, bola para frente, alocar esse valor de R$ 30 milhões e rentabilizar de uma forma melhor, num ativo melhor, é um movimento natural da gestão, de reciclagem de ativos, não foi uma boa aquisição no passado, mas com certeza agora o fundo vai realocar em imóveis melhores, com a estratégia mais fora do fundo. E entre os fundos mais comentados da semana, nós tivemos na semana passada, retrasada muitos comentários, chegamos a atingir quase 4 mil comentários, em torno de 3 mil em média, nas últimas semanas, com tudo o que aconteceu do grupo GPK, a gente teve um relatório específico sobre isso, e nesta semana, nós tivemos como o top em comentários o Urca, muitos comentários ao redor das distribuições, o pessoal acaba entrando em algumas discussões cíclicas ali dentro sobre política, discutindo tudo dentro desse fundo, que é um fundo high yield, envolve discussões de taxa de juros, etc. Em segundo lugar, a HCTR ainda está entre os primeiros mais comentados, tendo em vista novamente o movimento do calote, entre aspas, da GPK e os próximos movimentos que vão ocorrer, então o pessoal está meio confabulando o que pode acontecer com o fundo, não numa quantidade de comentários como a gente vinha observando entre os 5 primeiros, se você somar os 5 primeiros dos fundos mais comentados, a gente teve em torno de mil, a gente teve nas últimas semanas 3 até 4 mil comentários, e em terceiro lugar o fundo da HECR, justamente o fundo que eu comentei que estava virando crijolo, com esse imóvel que virou da ação, então teve bastante confabulações, inclusive discussões sobre qual seria a velocidade de venda desse imóvel, se o gestor vai manter esse imóvel dentro do fundo ou não, então teve bastante discussão nesse fundo também. O DEVA, que ficou em quarto lugar, e o RIDION também, ainda discussões sobre a questão da GPK, esses fundos tiveram uma retração muito grande dentro das suas cotas, então o pessoal fica sempre comentando se é para entrar, se não é para entrar, me diz aqui se você tem algum desses fundos nos comentários, e se você tiver perguntas também, deixe elas aqui que eu vou responder durante a semana, e vou trazer online para você no próximo domingo, no próximo FIFI. Vamos falar agora sobre a análise do segmento logístico e industrial, um relatório da Cushman, chamado Marketbit, eles soltam esse relatório trimestralmente, sobre as observações dessa empresa de consultoria, que é a Cushman, uma das maiores consultorias imobiliárias do mundo, inclusive, eles soltaram um relatório do segmento logístico, eles têm uma base de dados de aproximadamente, aliás, mais de 20 milhões de metros quadrados de ABL, e os destaques foram, que no resultado do compilado do Brasil como um todo, absorção positiva no primeiro trimestre de 2023, com uma absorção líquida de aproximadamente 500 mil metros quadrados, sendo que foram entregues 456 mil metros quadrados. E a região sudeste, ela foi aí destaque, e a maior responsável para essa absorção líquida, de aproximadamente 484 mil metros quadrados. A taxa de vacância, ela teve uma queda de aproximadamente 0,5% em relação ao trimestre passado, chegando aí em 10,73% de vacância. O preço médio pedido chegou no patamar de 22,89 reais por metro quadrado, com uma queda ligeira de 1,18% em relação ao trimestre anterior. Já sobre a Praça de São Paulo, ela teve uma absorção líquida de 469 mil metros quadrados, com destaque para as micro-regiões de Barueri e Cajamar. A taxa de vacância teve uma queda de 1,59%, chegando a aproximadamente 10,89%. O preço pedido em São Paulo teve aumento de 1,75%, chegando no valor de 24,39 reais por metro quadrado por mês. E, por fim, o trimestre registrou aí 316 mil metros quadrados de novo estoque só em São Paulo. Já sobre a Praça de Rio de Janeiro, teve uma vacância aí de 19,06%, que ficou estável aí em relação ao trimestre passado. Já preço pedido em torno de 20 reais por metro quadrado por mês, teve uma queda de aproximadamente 5% em relação ao trimestre anterior. A absorção líquida foi bem baixinha, em torno de 20 mil metros quadrados, e também o novo estoque que foi entregue até então não foi absorvido. Essa foi a análise desse relatório. No mês que vem eu vou trazer uma outra análise também sobre um outro relatório de MarketBeat da Cushman. Sempre que tiver esses relatórios, seja da Cushman, ou da SILA, ou da Buildings, ou esses números que a gente tiver do mercado como um todo, vou trazer para vocês aqui e fazer uma breve análise também. E agora chegamos à parte de perguntas. Então, toda vez que você manda perguntas no vídeo anterior, eu vou responder no vídeo seguinte. E teremos uma novidade aí também para o final do vídeo. Então, fique aí atento. Se você chegou até aqui, deixe seu like, ative aí o sininho. Então, não deixe de seguir as nossas recomendações também dentro do Clube FII. E a primeira pergunta foi do Rafael Soares. Ele colocou aqui, Clube FII sempre trazendo os conteúdos bons. Como o FIFI é de domingo, uma sugestão seria trazer uma visão macro do que esperar de segunda ou na semana, tipo o Mãe de Ná dos Fundos. Seria interessante trazer essa visão de vocês. Bom, Rafael, a nossa visão para as próximas semanas e para a próxima semana é que se essa taxa, essa curva longa de NTNB 2035 continuar caindo, a gente pode voltar a ter apreciação desses fundos. E se a gente continuar a ter uma redução da inflação, claro, a gente teve aí os últimos 12 meses sim a questão da deflação, mas se a inflação continuar reduzindo de forma consistente, o arcabouço fiscal for realmente implementado com sucesso, a gente pode ter sim essa redução da inflação, redução da Selic já no segundo semestre. E, consequentemente, a gente pode ter o resultado disso de uma apreciação dos fundos imobiliários, não só os fundos de tijolos, também aqueles fundos de recebíveis que estão abaixo do patrimonial. Nessa semana, inclusive, a gente soltou um call de compra de um fundo de recebíveis que está bastante descontado e que faz bastante sentido na nossa visão. Se você quiser conferir, é só entrar lá no site, na área alugada do Clube FII e baixar o relatório. A segunda pergunta foi do Matheus Spires. Danilo, como consigo esse relatório que você mencionou no final do vídeo? O relatório foi justamente o relatório da IGPK, que eu fiz uma análise completa de todos os devedores ali e a gente viu que vários outros fundos que tinham percentual do PL envolvido para o Gramado Parques, eram cerca de 14 fundos. Esse relatório está disponível dentro do Clube FII, só você entrar lá, logar, relatório de análise, ele chama Relatório Extra 1. E se você tem dúvidas, coloque aqui nos comentários que eu vou responder, essa dúvida vai ser respondida no próximo vídeo. E sobre a novidade, agora chegando para a parte final do vídeo, nessas últimas duas semanas, a gente teve duas recomendações de compra, um fundo de tijolo e um fundo recebível, você pode conferir lá dentro do Clube FII. E o spoiler é que teremos de volta o espaço de vídeo análises, que vai ser um espaço que eu vou fazer as análises dentro do Clube FII e vou interagir com vocês dentro do fórum. Ou seja, você vai poder mandar as suas dúvidas já durante a semana, eu já vou respondendo já durante a semana. E o que for mais interessante, eu vou fazendo vídeos para alcançar mais pessoas dentro do nosso espaço de vídeo análises. Então, o caminho para você acessar o vídeo análise é meus produtos e serviços. E aí depois vai descer um menu e você vai clicar em vídeo análises. Já o fórum, é só clicar no fórum e vai aparecer Clube FII Research. É lá que a gente vai interagir. Me siga dentro do Clube FII. É arroba DambaBorzaEngie lá no Clube FII e também nas redes sociais. Fique por dentro aí de tudo que está acontecendo dentro do mundo dos FIIs. Estão abrindo diversas oportunidades. Vou lançar mais relatórios durante a semana de compra relatórios específicos. Além das nossas carteiras recomendadas. Então, fica ligado aí nos próximos eventos. Até o próximo FIFI Fiz e Finanças com muito mais informação, conteúdo para você ficar muito bem informado. Um grande abraço e tchau, tchau.